Minha Mãe é uma peça 4, realmente vai acontecer, já tem prano, só que você vai descobrir esse vídeo. Então é um vídeo muito rápido, muito objetivo, tá bom? Até porque eu não vou ficar enrolando e vai ser bem rápido mesmo. Mas quem tem que ver é ela! Quer tomar um bico nessa fuça cheia de botóxicos pra diluir um pedaço dessa? Já peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra você sempre receber, tá bom? Todas as informações de filmes que eu trago aqui no canal, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje, sem enrolação. Minha Mãe é uma peça 4, realmente vai acontecer, já tem prano, só que você vai descobrir nesse vídeo, tá bom? A informação exclusiva vai tá na descrição do vídeo, tá bom? Do site, tudo certinho, mais detalhado vai tá na descrição. Mas nesse vídeo eu vou dizer pra vocês de uma forma bem objetiva se vai acontecer ou não. Minha Mãe é uma peça 4, realmente vai acontecer até o momento. Botou o Paulo Gustavo, falou que ele já tem ideias, tá bom? Pra poder trabalhar nesse novo filme e que até o momento sim vai acontecer. Até porque é um dos filmes com as maiores bilheterias do Brasil e ele tem todo um destaque aqui em nacional. E uma chance desse filme ganhar um destaque maior ainda com continuações é maior do que qualquer outro filme, né? Que eu posso ver aqui em âmbito nacional. Claro que tem outros filmes de grande sucesso, mas esse é um deles, né? Um daqueles que faturam muito com o cinema. E Minha Mãe é uma peça também vai se tornar uma série da Google Play, aonde ela já tem algumas temporadas já engatilhadas pra sair, beleza? Então, Minha Mãe é uma peça 4, realmente tem tudo pra sair e já foi até meio que confirmado, né? Vamos colocar assim. E também a nova série, tá bom? Que vai se tornar uma série agora, Minha Mãe é uma peça. Eu não sei se se tornando uma série pode atrasar um pouco a saída do filme, mas tudo indica, né? Que dentro aí dos próximos anos vamos ter uma continuação de Minha Mãe é uma peça. Beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Lembrando, a fonte tá na descrição do vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu e foi.